Bolsonaro, fazei-me instrumento da vossa guerra, onde houver amor, que eu leve o ódio, onde houver tolerância, que eu leve a repressão, onde houver união, que eu leve a discórdia, onde houver calma, que eu leve o caos, onde houver verdade, que eu leve as fake news, onde houver democracia, que eu leve o fascismo, onde houver esperança, que eu leve o desespero, onde houver alegria, que eu leve a tristeza, onde houver luz, que eu leve as trevas, ó mito, fazei que eu procure mais armar que ser desarmado, destruir que ser destruído, desonrar que ser honrado, pois é atacando que se enfurece, é torturando que se é glorificado, e é mentindo que se vive para maracutaias eternas.